Demir, Demir, meu filho, o que está fazendo? Pense nos seus filhos, pense na Zuleia que você tanto ama, Demir. Ah, a Yunkar de terra amarga vai me deixar com saudades. Eu sou Cecília Limes, dubladora aqui de São Paulo, Brasil. E quero dar os meus parabéns para toda a equipe do canal Zap Novelas pelos 10 anos de sucesso. E deixo aqui meu abraço e o meu beijo para todos vocês. Parabéns Zap Novelas. 10 anos a pensar em si.